Música Me contei minha história Até o ponto que eu sabia Amor eu abri o jogo Pra quem eu não conheci Sou filho desta região Aqui eu nasci onde Não gosto de perder ponto Como um troco sem mani Conheço o delimitado Todo lugar que quebra o quarto Que se procura rodir Música Ô seu Zé, o senhor falou de três coisas aí Que eu queria que a gente conversasse um pouquinho Primeiro o senhor falou do padre que virava lobisomem, né? O padre? É, então eu queria saber das assombração O senhor já viu assombração? Não, eu não vi O senhor nunca viu? Não Mas história de assombração o senhor já viu? Já ouviu falar? História já lá em Minas já tinha Eu percebi como é que fala É assim, apreciando as pessoas mais aí conversar Tinha dois homens lá, muito bom Dava muita atenção pra gente Muito assim, chegado com a gente Quando eu ia com a cara da pessoa Ele me iludia, iludia muito eu Falei assim, isso é legal, pai Você é uma pessoa que a gente brinca com você Você não leva mal, né? Tem mulher que nem você é burrinho De um burro no campo aí, que falando, né? Então a gente fica mais testifeito, né? Aí ele falou assim Tem Joaquim Cordeiro que desce na venda Tem o céu do Chapadão lá Tem um moradorzado lá Então eles cavavam o caminho Cavar você não sabe o que é Cavar o caminho? É Não, o que que é isso? Então é cavucar, tirar a terra Fazer o caminho Ah, o serviço do conserveiro Conservar o caminho Conservar Então eles cavavam os dois lados Cavar, quer dizer Ah, pra tirar a água também, né? É, pra tirar a água e cavucar o barranquinho Fazer o barranquinho Então, descida, né? Eu tinha um homem lá que descida na venda lá Joaquim Ramos Tomava umas cachaça brava lá Ficava até e surtava, por sorte Não brigava com ele Porque era tudo desde casa Não compensava, né? Aí todo mundo afastava de lá Não dava por nada Não entrava na conversa Daí, tudo Três, quatro dias Ele tava lá Certo ponto Quando foi Combinário com ele lá Falei Vamos fazer o seguinte Vamos assombrar ele Vamos ver de assombrar ele Que ele não volta Mas que ele tem muito Tem muita assombração Sabe o que é Cabacinho Quer dizer Porunguinho? Sim Corotinho Corotinho É Então eles falaram Cavaram a estrada Deixaram o borranquinho Lado a lado Que tem a menina E a duas inclinadas Do lugar mais Do meio A ferra pra cima Combinou os rapaziada Enchia de água Deixaram tanto Se você enchia Tem a roia O buraquinho dela Então fazendo assim Ela virava Gute 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 Aí por uma hora Que ele subiu Gritando aí Mas sorte Com a corotinho O burro abaixo Ela ia com a motel Ela falava Te compra Te compra Te compra Te compra Aí quando Combinaram direitinho Soltaram o agulado Deu umas pingas pra ele E subiu com o reião Grande assim Ah, assombração Se eu me assombrar Vai o frango Que é a trança Se o frango não escolar Vai o milord Que é o cabo Aí chegou Na altura E eles soltaram O arrequim Ticom 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 Não vem que eu demita o frango Rapaziada Agachado No chão Assim Vinha pra não escutarem E aí ficou assombrado Mesmo rapaz É Daí atravessou Esse lugar Deu um capãozinho De mato Ele viu uns barulhos Lá Falou Se eu meto o frango Se o frango Não aguardava o milord Dizem que deu Um supapo Nele Jogou ele longe Assim Amanheceu Lá no meio Do matinho Lá Formiga Passeou No corpo Dele Nunca mais Ele bebeu Então deu certo Essa é É boa também É boa E Pedro Malazardi O turma contava A história de Pedro Malazardi Pedro Malazardi Pegava a noite De palestra Devagarzinho Contava a noite inteira E tem história Então Pedro Tinha dois irmãos Seram três Moravam tudo junto Aí quando chegou Esse dia Falou assim Se for feijão no fogo Você não sabe Como é que é Não sabe também Não Eu sei Eu sei cozinhar o feijão Mas não sei É o que eu estou falando Serrar a porta Você não sabe Serrar a porta É Serrar a porta É fechar a porta Isso Ah essa eu acertei Feijão no fogo Você não sabe Feijão no fogo Você sei o que é O que é Então você põe um cordeirão De água lá A água começa a pular Você põe ele na água Cozinhar Ah Põe feijão no fogo É isso É isso Guarda mais isso Tá bom Tá anotado Feijão no fogo Tem mais outro Dentro da inteira Inclusive a vergonha dele Mas É feijão no fogo E feira a porta É Falou pra ele Agora eu vou sair Pedro Não O Pedro falou Eu vou sair A hora que eu sair Se você for sair também Você põe feijão no fogo E cerra a porta Pra sair Aí tudo bem Aí o Pedro saiu Foi passear Chegou umas horas Deu vontade Dos dois irmãos De sair Pra dar uma passeio também Chegou lá Falou pro irmão Vamos cerrar Eu vou feijão no fogo E cerrar a porta Pra nós sair Pra ir passear Pegou o cerrotão Lá Meteu o cerrotão E cortou no meio Tá Duas foi Mas uma ficou Sem dobradiça De cima Ela ficava com a meta Mas aí Ajeitava Ela fechava Aí pegou E pôs o feijão no fogo Do cardeirão Em vez de pôr no cardeirão Pôs dentro do fogo Meu lá Aí o Pedro chegou Já as horas Desde o meu palestiar Eu escutou a coisa Mas que miséria Tá aqui Esse negócio De monarquia Aqui Se fizeram O feijão Tá queimando o fogo Lá A porta Tá cambita Aqui no canto Cerrado Não é Pedro Você falou Quando sair Você pôs no fogo E cerrar a porta Né Se fizeram O Pedro perdeu A demanda Dos dois Mas ninguém Venceu ele Né É Depois A Esconta Também Da borrequinha Os cusarrangos Já perseguiam Nossa Senhora Então quando chegou Ele falou Você fazia só Morvadeza Daí o Pedro Vim no aceler Não sabia o que era Falou para ele Você podia ferrar Essa borrequinha Para mim Cuidar Levou lá no terreiro Arrumou a ferradura Tudo e ferrou O rico rompando a ferradura Para a frente Né Então ela ia Indo para a frente Dando o rastro E voltava para trás Daí ferrou e deu para ela andar Ela começou a andar As coisas ruins seguiam A senhora Tudo de rastro atrás E vira ele Para cansar ela Ele estava correndo Mais longe Desviando mais Aí ela abençoou o Pedro Abençoou o Pedro E falou Olha Pedro Quando você morrer Você não vai morrer Você vai em vida Para o céu Chegou lá E deu um bonezinho Para ele Falou Esse bonezinho É só Deus Que pode Pegar ele Aí chegou lá Na porta do céu São Pedro Abriu um pouquinho Mais um pouquinho Quando ele Olhou assim O voo que dava Com a minha mulher Pegou e jogou lá Aí não pegou o boneco Porque Deus Que deu o poder Ele falou Então agora Você tem que entrar Para pegar o seu boneco Aí entrou Ele falou Agora eu vou ficar aqui Aí pegou Um tanto de trigo Uma lata grande De trigo lá E você estoura E põe lá E falou Pedro Você vai ficar aqui Em vida Só que você tem Que contar Todo esse trigo aqui Um monte De uma lata De mais De meia quarta De trigo Contar de um a um Quando vai chegando Um pouquinho Para terminar Eu roubei o rolinho Espatifa tudo Pode contar Ele nunca mesmo Essa também é boa E por que ele botou A ferradura Do lado contrário Para a Nossa Senhora Então Ele queria fazer Marvadeza Marvadeza Ah mas ele não sabia Quem que era Não Pois é que eu estou falando Ele não sabia E esse deu bem Mesmo sem saber Ele fez o bem Ele fez o bem Com marvadeza Através da marvadeza Só que não foi ofensa Pois é Ele tinha muito Nossa Ele nunca se dava mal Não Nunca ele perdia A demanda Nunca perdia Não É Então ele Ele ligou O traço Sai para procurar Serviço Chegou um fazendeiro Pediu serviço Falei Ah eu tenho serviço Mas se você Aguentar ficar aí Pelo menos Uns seis meses Sem sair daí Você vai trabalhar Para mim Cuidar daquela porcada Uns 150 porcos Para engordar E deu prazo De seis meses Sem engordar ela Você não pode sair Falei Tudo bem Eu preciso ganhar mesmo Aí o fazendeiro Mostrou Onde é que era Os migos O paione Deu enfim Tudo A gerência Para ir lá Aí quando chegou Chegando perto De seis meses Ele pegou Vendeu tudo Os focapados Os sogueiros Aí a gente Deu o rabo Ele falou Eu vendo sim Os porcos Mas só que tem uma coisa Os rabos Eu não vendo Cortou o rabo Bem rentinho E aí Você vai matar Mesmo você leva Mas mata Não tem importância Os rabinhos Ainda nada Aí Quando pegaram A turma De porco Pegaram E cortaram Tudo o rabo Ele tinha um Brejá Embaixo Um varjãozão O Toledão Daí ele pegava Quando ele acabou De vender os porcos Ele se encotou No brej Daí a fazenda Ele veio Para resolver os porcos Para vender E falou Que os porcos Pedro Os porcos estão aí Os porcos estão lá No brej Aí eles foram lá No brej O Pedro ficou Ficou lá em cima Lá na fazenda Ele pegava o carro Depois puxava E vendava Ele tirou o Ele falou Olha Pedro Traz o apai O enxadão E a picareta Para mim Os três Daí ele falou Para as três Fias Ele falou Seu pai Falou Cada um Não sei Dar um beijo E um abraço De mim Ô cachorro Sem vergonha Não Você está abusando Você quer ver Eu vou perguntar Para ele Ele te mata Você Não vai Você quer ver Vocês vão dar um beijo Para mim Já Ô patrão Não é mesmo Anda logo É as três Traz as três Logo Aí ela cedeu Beijou Rindo chorando Ficou muito medo Do pai Beijou E gastou dinheiro Já estava Emborçado E aqui Para o mundo Chega Num lugar Lá Num riozão Estava lá Uma pessoa Demarrada No saco No saco Na ver do rio Vinha um boiadeirão A boiada Chegou E ele falou Não quero Não quero Casar com a filha do rei Não quero Não quero Casar com a filha do rei E ele falando Aí o boiadeirão O pia tem que uma rua Para a boca do saco Que é para ele Casar com a filha do rei Ele falou Se você falar Que quer Casar com a filha do rei Ele te mata você Não Que não quer Você tem que falar Que quer Que quer Aí ele pegou Falando, falando, falando Pegaram ele Jogaram na água O boiadeiro Daí ele pegou Tocou a boiada dele Vendeu tudo E ele morreu folgado Lá e pronto Você já ouviu falar De um tal de gigante Tinha umas histórias Do gigante Não? Você já ouviu? Do gigante Com o Pedro também É com o Pedro? É Comecei muito com o Pedro Ele apostaram Não sei quanto em dinheiro Para chutar uma tora Chutar uma tora É, chutar uma tora Para fazer um buraco Na tora De chutar Ninguém tinha carçado Então o Pedro Muito malandro Ele roubou um trado Você não sabe O que é trado também Sei Trado Aqui Tem a pua É Arco de pua manual É isso E tem o trado Que é aquele Um porretinho Aqui Sim Ele já fura mais grande Aham Tem como um trado E deu um furo na tora Mas tudo escondido Furo na tora E enfiou o dedo Cheio de barro Assinando aquela furo E marcava Que ele sabia O que ele ia fazer Daí Ele fez um furo Do outro lado Não Outro lado Não fez furo Não Aí falou para o Pedro Daí O Pedro falou para ele O gigante Aí se você chutar E fazer um buraco na tora Aí você pode fazer O que quiser de mim O gigante chutou Saiu mancando Falei Você está louco Pedro Não louco não Eu vou chutar para você ver Mas do lado dele Não tinha visto nada Ele chutou a tora Do jeitão Ele é maneiro Falei Olha para você ver Onde eu chutei O meu furo O que eu fiz Está aqui Ele furou E o bem Falei É Pedro Você não tem o que possa não Teu dinheirão Para ele E catou de mim Ele caiu fora Ele era malandro 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 5 Ele era malandro Eu vou cantar o amor do Zé Santando quando ele terminar ali aquela casa de ferro ali. Fazender o forno e o ventre de minha família vendi o meu cigano e sua sorte diz que ela era tirona. E se acender o Senhor vai ter trabalho porque o seu filho vai ser morto pelo rei. Ele abusou batendo com o pé no saia e o dinheiro já está sendo uma capaia. Eu vou cantar o amor do Zé Santando quando ele terminar ali aquela casa de ferro ali. Eu vou cantar o amor do Zé Santando quando ele terminar ali aquela casa de ferro ali. Eu vou cantar o amor do Zé Santando quando ele terminar ali aquela casa de ferro ali. Eu quero ver esse tempo de meu futuro. Eu vou cantar o vento ao futuro. Eu vou cantar o vento ao futuro. A CIDADE NO BRASIL